Agradecer a Deus, toda a nossa equipe, através da Angelita, secretária de obras e todos os secretários e funcionários. Porque ninguém faz nada sozinho, então isso é uma equipe, isso é um sonho antigo de muitos anos sendo realizado aqui. Então essa aqui que já está pronta, colocaram essa lama ainda ficou melhor, a estabilidade deu uma qualidade bonita. Nós já vamos estar plantando também as gramas, fazendo os canteiros, porque isso aqui é tudo recurso próprio. Entendeu? Então esses canteiros já é a nossa parte de trabalhar. Deles foram o asfalto, o meio fio e as placas, foi da empresa. E aí tem o setor de trás, que as pessoas já estão cobrando e com razão, que é outra empresa. Aqui foi a Locomotivo e lá é o UNS. Então nós já estamos cobrando também que essas empresas venham e terminem todos esses serviços, porque se a gente for ver já era para estar até pronto isso aí. Mas é jogar a lama, isso segurou ainda bastante, né? Chuva, buraco. Mas só que agora nós já estamos tudo complementando, terminando essa primeira etapa para passar e terminar todinho esse bairro Novo Horizonte, que foi uma promessa nossa de terminar, fazer o asfalto, procurar fazer em toda a cidade, se Deus quiser ainda se der tempo. Mas a gente só tem que agradecer a população que acreditou. Nós sabemos, vem uma crítica, um duvido, outro duvido, mas está aí, na porta das casas. O que a gente pede para essa população? Vai também colaborando, fazendo a sua calçada. Se não for fazer, planta uma grama que vai dando uma limpeza, vai dando uma qualidade melhor. Se você ver aí, você vai filmar já pintando os meio fio. A hora que fazer o canteiro vai ficar um dos bairros mais bonitos quase da cidade, porque aqui é um lugar alto, né? Então, isso foi um investimento, um recurso, e aí está o dinheiro do povo. O dinheiro tem que ser investido no povo. Graças a Deus, já concluindo essa etapa, para nós partir para entregar isso aí, vamos ver, até o meio do ano aí já está tudo pronto. Sem contar, prefeito, que é algo que o senhor sempre fala, né, aqui para a nossa equipe de reportagem, para toda a população, esta responsabilidade com o dinheiro público do Alto Garcente. Ah, sim, eu acho que desde quando eu assumi, eu estou no segundo mandato, né, agora que assumimos junto a Angelita, que era financeira, o que entra, o dinheiro que a gente conseguiu nessas viagens, foram muito, maquinário, recurso, está caindo, graças a Deus, mais recurso. Nós estamos sabendo que é um ano político, mais recurso para a saúde, então nós já estamos reformando os PSF, já estou passando, o tão sonhado, né, tomara disso que dê tudo certo, a caixa d'água aí de 100 mil litros, lá no bairro Boa Esperança, abrindo um PSF 4, onde as pessoas não vão precisar deslocar para a Vila Morena, ali já vai estar atendendo, porque só ali nós temos 360 casas do Boa Esperança, que nós já vamos estar entregando os títulos. Luiz, só para você ver, eu estou no segundo mandato, antes do meu mandato, dos outros ex-prefeitos, assim, não conseguiram entregar, porque a burocracia é grande. Falei para a Angelita, nós vamos entrar junto agora nesse segundo mandato, vamos correr atrás disso, porque é um compromisso que essas pessoas têm que ter a casa, mas têm que ter a documentação. Uns querem vender, que é o direito dele, outros querem reformar, investir na cidade, mas sem documento fica complicado. Então, hoje nós vamos entregar uma etapa e já incentivar esses aí, que é mais de 200, que agora eles vão acreditar, ó, está saindo, então vamos correr atrás, porque ficava muita promessa e nunca fazia. Então, está aí a nossa administração, nossa gestão, que já era para estar pronto isso há mais tempo. É muita dificuldade por causa da burocracia. Então, nós estamos investindo, vamos trabalhar nas pessoas, principalmente, que eu estou te falando, saúde e educação, fora a zona rural, graças a Deus, também está muito bom. Fizemos essa ponte aí, que já vai melhorar, nós já estamos correndo juntamente com a vice Angelita, secretária de obra, para mais recursos para outras pontes e investindo. E eu acredito que a melhor maneira de se fazer uma gestão é aqui, ó, é entregando serviço pronto, com qualidade nas casas. Se você for pegar a casa que hoje você tem, isso aqui já valorizou terreno, um terreno aqui, hoje ele dobrou o preço, pode-se dizer. Então, é isso que a gente quer na nossa administração.